A terceira apresentação da modalidade composição musical é a de número 36, Frio das Sombras, com os alunos Leonardo da Silva, André Luiz Júnior e Webster Conceição Lima, do terceiro ano de informática diurno. Matheus Martins, do terceiro ano de edificações diurno. E Paulo Américo Landucci da Silva, do terceiro ano de mecânica diurno. Sino escuro, medo é a mão que me conduz. Liberdade então é luz. No beco frio aperta o passo, no escuro a dor pesa o cansaço. Saio correr, não dá, não vejo como as asas me arrancaram. Me lembro agora do outono, savo vir as flores da primavera que chegava, me fazia tão feliz. Onde encontro a força, não dá mais pra se esconder. Sino escuro, medo é a mão que me conduz. Liberdade então é luz. No beco frio aperta o passo, no escuro a dor pesa o cansaço. Saio correr, não dá, não vejo como as asas me arrancaram. Me lembro outra hora do outono, ousava ouvir as flores da primavera que chegava, me fazia tão feliz. Fazia tão feliz. Onde encontro a força, não dá mais pra se esconder. Sino escuro, medo é a mão que me conduz. Sino escuro, medo é a mão que me conduz. Liberdade então é luz. Sino escuro, medo é a mão que me conduz. Liberdade então é luz. Liberdade então é luz. Liberdade então é luz. Liberdade então é luz. Sino escuro, medo é a luz.